Certo? Certo? Faça os joelhos. Não vai ficar com a sua coltura. A gente vai pegar tudo. A gente vai pegar tudo. A gente vai pegar tudo. Pegando. Pessoal, mais um pouquinho. Do mesmo jeito. Sim. É que ela é pequena. Se não conseguir, a gente não precisa de soube viver. Era mais prático. Ela vinha pra cabeça e vinha aqui a gravar. A gente vai passar. Vamos fazer aqui. Mais assim. Uma coisa que a colega falou. Interessante. Veja exatamente. Essa é a hora do mundo. Se tem noções. Se não tem condições, inverte. Porque se você provocar. Na hora que eu vou lá vir. Um erro. Vendo. É que ficou. É colocado assim. A Pitini diz. Geralmente goba pra cabeça. É. 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 Pessoal. Apoio. Deixa eu botar dois pra vocês. Deixa eu passar dois bisous. Tchau. Tchau. Tchau.